Esse aqui é bem legal porque ele é duplo. Esse aqui, quando lava, é que nem a fralda, né? Fica muito bom. E eu tenho uns truques pra passar aqui que eu quero fazer, principalmente com a letra. Eu não vou passar para o avesso. Então, nós vamos trabalhar somente passando aqui por cima. E nós vamos trabalhar tudo em ponto haste. Aí, tem curvas, né? A gente vai ver como que a gente vai prender. E eu vou usar três fios da meada. Como eu não vou dar nozinho, e é assim, gente, é um babador, né? Que vai na máquina, mamãe, vovó, vai levar na máquina, isso normal, né? Ainda mais com criança, né? Então, eu vou deixar um pouquinho aqui, pra depois eu cortar esse excesso. Eu vou dar um pontinho aqui, olha, e vou sair aqui no comecinho. Então, a gente vai tentar esconder um pouco a salinha, pra que ela fique presa aqui. E a gente tenha certeza de que isso aqui não vai desmanchar, né? Porque a gente sabe que é, vai cair a sujeira, a comida, né? Beber, que delícia que é, né? Então, ó, tô prendendo duas vezes ainda, por falta de uma, tô prendendo duas. Mas, ó, não tô pegando nada aqui no avesso. Porque, às vezes, o bebê no calor usa só o babadorzinho aqui, não vai machucar isso aqui, a fralda, né? Bem gostoso isso aqui, não é? Então, vamos lá. Vamos fazer o ponto haste, bem pequenininho. E aí, você tem que ter só o cuidado de pegar o tecido de cima, tá vendo? Claro que vai ter uma sombra, vai aparecer, mas não vai pegar o tecido embaixo. A gente vai fazer de tudo pra não pegar. Claro que se escapar um que o outro, a gente, né, não vai ser aquela catástrofe, né? Mas, a gente vai pegar só o tecidinho de cima, por isso que eu estou usando três fios da Moline, uma agulha número oito, né? Depois, quando lava esse tipo de tecido, que é a fralda, ela encorpa, né? Então, aí, ela vai encorpar, a gente não vai apertar aqui. Lembrando que curvas, gente, ó, sempre pequenininho, pontinho haste, pra fazer aqui com todo amor e carinho. Tem muitas vovós aí que estão esperando aí a chegada de netinhos, né? Então, é uma grande oportunidade pra você dar um carinho pro seu netinho, netinha. Aí, você pode colocar o nome do seu bebê, né? E aqui tá escrito Hello Baby, também fica bem bonitinho. E a gente tá passando aqui por cima desse alinhavo e essa linha tá presa. E a gente tá passando aqui por cima desse alinhavo e essa linha tá presa. E a gente tá passando aqui por cima desse alinhavo e essa linha tá presa. E a gente tá passando aqui por cima desse alinhavo e essa linha tá presa. Sobe, o pontinho encaixa e desce a linha. Pontinhos pequenininhos. Tô pegando somente o tecido de cima. E ele, como ele ainda não foi lavado, essa peça, ele fica bem furadinho, né? A fraldinha... Essa fraldinha quando eu lavo é bem legal. Deixa eu ver aqui. Tá vendo como eu não estou pegando? Eu senti que pudesse ter pego alguma coisa aqui, mas não pegou. Então, vai ficar aqui o avesso bem bonitinho, bem arrumadinho. Porque ela, você que tá chegando agora, né? Ela é dupla, tá vendo? Ok? Não teria problema também de você pegar no avesso. Vai ficar com os pontinhos. Mas eu decidi fazer assim pra ficar um trabalho mais delicado. E se vai na pele do bebê, não vai incomodar o bebê, né? Por isso que, principalmente com o bebê, a gente precisa sempre usar pontinhos de contorno e também linha fina e com a preocupação de não dar nós. Sempre esconder, mas ter a ciência de que mamãe vai lavar bastante. Vovó vai lavar bastante de bebê, né? Porque usa bastante, né? O bebê usa muito. Tem que usar mesmo, né? Aqui, como não é definido, né? Se é menina ou menino. Então, a gente tá fazendo umas cores mais neutras pra ficar bem bonito. Aqui, eu vou passar por cima do que eu já havia feito. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto